A CIDADE DE AMESTERDÃO Onde tive o privilégio de viver um dia Vamos descobrir projetos do mundo Mas também de Portugal E ainda uma seleção escuridária De tudo aquilo de maravilhoso Que pode fazer nesta sociedade criativa The Student Hotel é uma marca europeia de hotéis Que junta na mesma morada A vibração dos viajantes de negócios Coet estudantes de todo o mundo Numa partilha de espaços comuns A missão passa por nunca deixarmos morrer o espírito jovem de estudante Que habita em cada um de nós From the students you can expect a really strong community Of everybody in the same situation So the students arrive from local countries Or from international countries And they all come and live here for 10 months In very nice accommodation With great shared facilities Everything's included in their rent And they're really here To focus on their studies And just have fun On the hotel side These guys really come and benefit From the vibrant community That the students are doing And the question is What is a student? We're all students And we want their student spirit To live forever So our hotel guests They really experience A totally different type of hotel That's why we have so many Business travelers And families And weekend trips Because they realize That the atmosphere That we have downstairs Is unique You don't get this In the normal regular hotels You get this In the student hotels Na inauguração Do The Student Hotel Amsterdam City Charlie MacGregor CEO do grupo Diz como quer redimensionar E reformular O conceito de hotelaria No mundo Alternativa aos hotéis tradicionais O conceito resultou Num formato de hotel Mas também de co-work Restaurante de pool Ou uma garagem Com mais de 500 bicicletas Para descobrir a cidade A hard part is going to be Keeping the brand consistency Keeping the truth And the soul Of the student hotel alive The more hotels we open And the harder it is To keep that doing But what we do is We have a really intense Training program Called Live the Brand University So we really put our staff Through this process To really make sure That the guests The business travelers The hotel The weekend guests Really experience The vibrancy Of the student hotel Lisboa e Porto Já estão na mira Do grupo Que quer abrir 40 hotéis Em cidade-chave De Europa Até 2020 As a student hotel We would love To have a project In Lisbon And in Porto There are two Very important cities For us Very strong tourist markets Very strong university cities And very much on the plans For our expansion But it's difficult to find projects So we're looking for projects So if any of your watchers Your viewers know of a project Then please let us know But we're hoping to open As soon as possible What you see Is the success Of the student hotel Is because of our hotel guests So it's not just Moms and dads Of the students It really is business Executives And weekend travelers Who are coming here And really soaking up The environment That the students bring So there's a real success That we really underestimated And that's because Of the vibrant community That we've got And that's really where We say Don't let the student spirit Ever die in yourself And we hope That we can rekindle that So the business guys We see coming For one night Two nights During the week Or the weekend travelers Or the families Who come They really come And give the energy So we think That's the key To our success Um hotel Com um espírito divertido E irreverente Que promete Revolucionar O espírito hoteleiro Nas mais importantes Cidades europeias Érica Furtade Abriu em Amsterdão Uma loja de produtos Portugueses de excelência Tomás Furtade Irmão e sócio Da fundadora Faz as honras Da casa De um negócio Familiar A ideia surge Por parte da minha irmã Érica Que sempre quis abrir Um negócio Envolvendo os produtos Portugueses Num país Que não conhecesse tanto Ou que houvesse Um desconhecimento Da parte dos Produtos portugueses O bairro Alto Zuido Foi escolhido Estratégicamente Por ter um público-alvo Com um posicionamento Elevado A razão de termos escolhido Este bairro Aqui em Amsterdão É porque é uma das zonas Mais ricas De Amsterdão E tem poder de compra Face à qualidade De produtos Que nós trazemos De Portugal E o que nós Focamos aqui É mesmo trazer Os melhores produtos Portugueses Ou os produtos De alta qualidade De Portugal O projeto Que é também De amor Ao nosso país É uma bandeira Da marca Portugal A experiência Que nós estamos A tentar transmitir Aqui na loja É tal como Um desenho Que nós temos Aqui no nosso mural É fazer uma conexão Dos produtos portugueses Com os holandeses E é através Dos nossos produtos Que nós damos A conhecer um pouco De Portugal E um pouco Do sabor de Portugal E um pouco Do calor de Portugal Ao lado Vinho do Porto Ou dos famosos Pastéis de nata A missão Respira uma dinâmica Que se reflete Num país criativo O que nós tentamos Fazer com a loja É misturar um pouco Da loja Com arte E quando eu digo arte Pode ser arte de cozinha Pode ser arte de pintar Pode ser arte de fotografia Pode ser arte de filmar Pode ser arte de qualquer coisa Que envolva criatividade Então nós tentamos fazer Pop-ups Com a loja Os objetivos São bem claros Vender os produtos portugueses Às moradas mais distintas Da cidade Projetos para o futuro Neste momento Tal como nós fazemos Na loja Que é divulgar O bom de Portugal E os produtos de Portugal Nós também Agora neste momento Estamos a tentar Entrar num mercado Da distribuição Fechámos Com alguns hotéis Emblemáticos Cá da Mostradão E alguns restaurantes Bem conceituados E queremos expandir mais Obviamente Ficamos só Em meter os nossos produtos Como os nossos produtos São de alta qualidade Também ficamos Em trazer os nossos produtos Só para os melhores locais Da Mostradão Melhores hotéis Melhores restaurantes Uma loja Com grande orgulho Nacional E que leva O melhor de Portugal A uma tão especial Cidade europeia O Storyo é uma aplicação grátis E 100% portuguesa Que transforma fotografias em histórias Cada história é representada Em vídeos de 15, 30 ou 60 segundos Feitos de forma automática Pela aplicação Que são preparados Para partilha imediata Nas redes sociais Presente em 170 países E testada pela cidade Na ponta dos dedos Na primeira viagem Além fronteiras Esta app nacional Promete revolucionar A forma como partilhamos Os momentos mais especiais Um guia de Amsterdão Feito a partir de um vídeo Com 16 imagens De moradas imprescindíveis Para a semana Estaremos de volta A Portugal Já sabe que estamos Todos os dias Nas moradas do costume O site O Instagram E o Facebook Para continuar connosco A acompanhar O melhor de Lisboa Porto Portugal e o mundo Agora mais perto O Instagram 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 Obrigado.